O vovô chamou, mandou chamar você? Foi? Ah, eu acolho, eu vou, eu vou. E você já falou que não vai? Eu vou, eu vou. Pega o telefone, liga pra ele e fala que você não vai não. Ah, eu vou, eu vou. Fala que você tá de castigo. Hã? Fala pro vovô que você não vai, que você tá de castigo. Ficou fazendo arte aí, batendo florzinha, foi que você tá de castigo. Ah, eu vou, eu vou. Você vai trabalhar lá com ele? Não tem nada que eu não vou deixar. É, não vou deixar, vou falar. Pode pegar o telefone, liga pra ele. Hã? Pode falar pra ele, que você não vai, su. Pega o telefone e liga. Ah, eu vou, eu vou, eu vou. Não, você não vai de cavalo. Não vai de cavalo, nem de carro, nem de nada, nem voando. Hã? Nem voando, nem de cavalo, nem de nada, você não vai. Vai ficar em casa, já falei. Ah, eu vou. Não vai com o vovô, não. Hã? Não deixou, não. Você tá de castigo. Ah, eu quero te levar. Ah, nem. Vai ficar em casa, sim. Não vai sair, pronto. Só vai florzinha. Ah, eu vou te levar. Não vai, não. Mas Deus tá bravo, você não vai. Hã? Eu vou te levar. Eu vou te levar. Eu vou te levar. Eu vou te levar. Já falei que você não vai. Só vai florzinha, tá bom? Acabou a história. Chega de discussão. Já pegou o telefone? Liga pro seu avô. Fala que você não vai. Ah, eu vou te levar. Fala pro seu avô que você não vai. Então, é rápido. Ah, eu vou te levar. Vou ligar. Pera aí, deixa eu ligar. Tá, ligou. Fala aí pro vovô que você não vai. Aí a cara do vovô aí. Fala. Ovo, eu não vou porque a minha mamãe não deixou eu ir, que me empunhou de cartilho. Tchau. Tchau.